O capotamento foi por volta de seis e meia da manhã desta segunda-feira, na rua Gabriel de Lara, nas proximidades da Baronesa do Serro Azul, em frente ao Fórum da Cidade. Segundo informações levantadas no local, o motorista do veículo teria perdido o controle ao passar nesta lombada. Mas ele nem entende o que aconteceu. Não sei, eu estava vindo trabalhar devagar. O rapaz ali viu, peguei, na hora se encapotou e não tem explicação. Não faltou freio, nada? Não, não, nada. Não tenho explicação. É muito rápido, né? É rápido demais. Você estava sozinho no veículo? Estava sozinho. Estava vindo trabalhar, trabalhando na Pertobra. É, felizmente, só escoriações, ferimentos leves. Felizmente, é. Maior foi o susto mesmo. Maior o susto. A batida foi tão violenta que o veículo arrancou esta pequena árvore. O automóvel Celta, com placas de São Mateus do Sul, ficou assim, de rodas para cima. Felizmente, o motorista não se feriu, mas teve que ser socorrido por populares que passavam na hora do acidente. A polícia militar foi acionada e compareceu rápido no local. O soldado Colombes, também o soldado Pinheiro, prestaram os primeiros atendimentos à vítima. Positivo. O indivíduo saiu da sua residência, a caminho do trabalho, segundo ele. E aqui na Gabriel Delara, próximo ao fórum, ele perdeu o controle e não soube explicar a situação, né? O porquê desse acidente aqui. Felizmente, no acidente, ele não se feriu, né? A integridade física dele está mantida, apesar dos danos no veículo. Teria, pelo que dá para observar aqui, soldado, teria perdido o controle na lombada, que está bem próximo aqui, e arrancado até uma árvore. É uma possibilidade, né? É uma possibilidade. Porém, a pessoa ali não confirmou, não disse como é que foi, mas é uma possibilidade.